Olha, senhores, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do ex-governador aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Até pouco, vocês sabem, ele andava percorrendo o Brasil todo aí, se arvorando como candidato, a candidato da terceira via, tentando emplacar de cara uma candidatura pelo PSTB. E deu, no que deu, aquele fiasco, o João Dória venceu as prévias, o Eduardo Leite não se conformou, conspirou com o Aécio Neves, com o Tasso Gereissati, seus aliados dentro do PSTB, até que conseguiram derrubar o João Dória, que saiu desmoralizado, saiu chamuscado desse episódio eleitoral. Acho que está afastado da vida política, política, ele pelo menos disse que estava afastado da vida política. Por enquanto, com certeza sim, nem se fala mais no João Dória. E aparentemente o que o ex-governador aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, conseguiu com essa vitória no tapetão, foi uma vitória de pirro, né? Aquele general pirro, né? Ele ganhou a batalha, mas perdeu, acabou perdendo a guerra, né? Pois bem, eu estou falando tudo isso aí em função de um episódio grotesco que ocorreu nesse final de semana aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se vocês tomaram conhecimento disso, mas o fato é o seguinte, esse ex-governador aqui, o Eduardo Leite, ele é um jovem, ele tem apenas 37 anos. Ou seja, tudo estava a indicar assim que estávamos diante de uma personalidade política com uma carreira, uma vida toda de carreira política pela frente e ia ser construída, podia acabar até a ser presidente da república mesmo. 37 anos, ex-prefeito de Pelotas, exitoso, ex-governador do Rio Grande do Sul. Pois bem, o que aconteceu? Ele renunciou em abril deste ano aqui. Com um objetivo, ficou claro, ele nunca, ele não fala as coisas diretamente, usa uma linguagem muito oblíqua, como aquelas velhas raposas da política, é muito jovem, mas usa uma linguagem bastante oblíqua a respeito das coisas, quase nunca é direto. E quando ele renunciou em abril, ainda estávamos com a possibilidade de que ele pudesse, de uma forma ou de outra, emplacar como candidato do PSDB a presidente da república e emplacar como opção da terceira via. Até agora falam nisso, inclusive. De que até agora, por exemplo, o PSDB não indicou o candidato à vice da Simone Tebbitt assumir esse compromisso. Não indicou até agora. Falo que é o traço Gereissati, mas o fato é que não emplacou até agora. Então tem muita gente ainda que, as fiúvas do Eduardo Leite ainda acham, não, olha isso aí, ela vai acabar renunciando e o candidato vai ser o Eduardo Leite do PSDB e o MDB vai apoiar. Tem gente que ainda pensa isso aí. Se pensa, vai ter que mudar de pensamento, depois do que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, neste final de semana aqui. Pois bem, o que ocorreu então? Em abril, o Eduardo Leite renunciou ao governo do estado. Praticamente cumpriu ali três meses de governo este ano. Nove meses, né? Renunciou. Com que objetivo? De ser um candidato da terceira via a presidente da República. Mas o fato é que as articulações que ele fez, englobando boa parte daquele pessoal que, de uma ou de outra forma, está ligado ao eixo do mal, esse Eduardo Leite sempre defendeu os interesses globalistas aí, né? O Lema, é o patrocinador dele, o Lema, né? Jorge Soros. Enfim, o fato é que não deu certo essa articulação. Pelo menos até agora não deu certo. E há um mês, o pessoal do PSDB, lá, da cúpula, o Bruno Araújo, o presidente, Tassos Eressat, o próprio Aécio, disse, ó, vai lá cuidar das tuas ovelhas lá no Rio Grande do Sul. Vai lá cuidar dos teus interesses no Rio Grande do Sul. Ele veio pra cá, começou a sinalizar que ia ser candidato a governador. Agora, todo o Rio Grande do Sul sabe, o Brasil todo sabe que quando ele saiu do governo, em abril, ele foi pereptor em declarações de que não seria candidato a reeleição aqui no Rio Grande do Sul. Não seria candidato de novo a governador. todo mundo sabe. Mas ele começou a sinalizar, quando viu que tinha perdido as chances de ser candidato ao Planalto pela terceira vira, ele começou a sinalizar aqui no Rio Grande do Sul que seria candidato. O povo é que está pedindo. Não, não. Esses políticos, essas raposas, não são eles que querem, é o povo que quer. E começou a tentar vender as pessoas, as personalidades, o projeto, essa conversa mole pra boi dormir. O fato é que, na semana passada, ele convocou uma coletiva de imprensa e anunciou que ia ser candidato a governador pelo PSDB. Bom, olha, senhores, ninguém se surpreendeu com isso aí, né? A surpresa veio depois agora, no final da semana, quando se tomou conhecimento de que o Eduardo Leite, ao renunciar ao governo, ele se habilitou a receber uma pensão como ex-governador. Existia uma lei aqui no Rio Grande do Sul que garantia o pagamento de um salário igual ao de um desembargador para ex-governadores e suas viúvas. Hoje, no Rio Grande do Sul, nove ex-governadores e viúvas estão recebendo 30 mil reais por mês de pensão vitalícia até morrer. E quando morrer, fica com a viúva até morrer. Aí acaba, né? Então, nove deles estão recebendo essa pensão mensal. 30 mil por mês. 30.900 para sermos justos aí, que é o salário do desembargador. É o maior salário que se pode pagar para um servidor público aqui do Estado. Então, muita gente se perguntou, poxa, mas eu fiz esse registro de imediato, né? De qual? Mas de que modo ele? Pois se no ano passado o próprio Eduardo Leite assinou uma lei aprovada pela Assembleia acabando com o pagamento de pensões a ex-governadores? Ele fez até uma solenidade no Palácio para isso aí. Um deputado da base dele, Pedro Pereira, do PSDB, foi quem propôs, inclusive, essa lei, que foi aprovada. Então, ninguém conseguiu entender, mas escuta, a troco de que que ele se habilitou a receber essa pensão? Já está recebendo. Já recebeu. A troco de que? Baseado no que? Na lei. Até porque ninguém sabia. Isso foi feito no apagar das luzes logo depois que ele saiu do governo em abril. Ninguém sabia disso aí. Foi uma surpresa generalizada. Então, um homem de 37, um jovem de 37 anos, recebeu uma pensão por ter sido governador, quando a lei aprovada por ele mesmo cortou esse privilégio? Como é que se explica isso aí? Eu fui furungar isso aí, fui tentar descobrir o que que estava acontecendo. O que estava acontecendo é o seguinte, a Secretaria da Fazenda aqui do Rio Grande do Sul se baseou num parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que diz o seguinte, olha, até a promulgação da lei, quem recebia, continua recebendo. E quem até ali era governador, no caso do Eduardo Leite, vai receber proporcionalmente. Por quatro anos. Um parecer, com base nesse parecer, a Secretaria da Fazenda continua pagando os ex-governadores e ele está pagando o Eduardo Leite. Parecia que não tem força de lei. Mas, enfim, foi o que aconteceu. Ah, é uma grita geral. No meu blog aqui, eu tenho registrado aqui duas, pelo menos, ações populares que foram ajuizadas de imediato no final de semana. Numa dessas ações populares, o juiz do caso deu 48 horas para que a PGE e o próprio Eduardo Leite explicassem com base no que que eles estavam pedindo e recebendo esse dinheiro. E o magistrado, inclusive, quando deu esse prazo para não conceder ainda a tutela antecipada, ele deixou claro que, do ponto de vista dele, isso aí era uma imoralidade. A pressão foi enorme aqui nesse final de semana. Primeiro, o Eduardo Leite fez de... Não era comigo. Ah, isso é comigo, isso não é comigo. Isso é com o governo, vou se entender com o governo. Depois disso, ele começou a reagir, assim, como uma criança mimada, né? Irado. Ah, estão me tirando o meu brinquedo da minha mão. Que barbaridade. Isso aí, se a gente está mentindo, né? Não estava, não. Tanto que, ontem, segunda-feira, ele renunciou a essa pensão. Não aguentou a pressão. Opa, o Eduardo Leite não aguentou 72 horas de pressão. Vocês imaginem o Eduardo Leite, presidente da República, com essas pressões do tipo que sofre, por exemplo, o Bolsonaro todos os dias. Ele ia renunciar a qualquer outro tipo de decisão, né? Mas é ilegal e imoral. Isso aí. Agora, claro, o pessoal está numa atividade forte para que ele devolva o que já recebeu. Não basta não receber daqui para frente. É preciso que devolva o que recebeu. O fato é que o desgaste político e eleitoral, por consequência, que ele está sofrendo, é alguma coisa, assim, gigantesca aqui no Rio Grande do Sul. Porque o fato é que, ao renunciar ao pagamento dessa pensão, ele soma a sua lista de várias renúncias, né? Ele renunciou o apoio ao Bolsonaro, depois de ter sido eleito com o apoio do Bolsonaro, pedindo voto para o Bolsonaro. Depois, ele renunciou a candidatura dele a governador aqui do Rio Grande do Sul. Depois, ele participou das prévias do PSDB, perdeu, mas não renunciou à luta para derrubar o vencedor. Depois, ele renunciou de novo, agora já, ao governo do estado, para ser candidato a governador. Dizendo, de renúncia em renúncia, o ex-governador Eduardo Leite está construindo um desastre anunciado na sua trajetória curta. Eu tenho convicção, uma trajetória curtíssima, né? Ele vai acabar sendo conhecido como Eduardo Leite, o breve, aqui no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul. Mas, se ele é candidato, está tentando construir algum tipo de coligação, aliança, mas não sei se alguém vai ainda entrar nessa canoa furada, porque é uma canoa furada, né? Tudo indica que um desses três nomes que eu vou dar para vocês aqui, venha a ser o próximo governador. Ou o deputado Onix, que é do partido do presidente do PL. Ele aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenções de votos. Ou o Luiz Carlos Heinze, senador, que é do PP, que também, como Onix, é bolsonarista. Ou o socialista Beto Albuquerque, que está bem pontuado nas pesquisas, mas não o suficiente para derrotar, por exemplo, o Onix, Lorenzoni. Mas, pode ameaçá-lo, já porque se costura aqui no Estado uma aliança com o PT, por exemplo, que ainda tem a sua força aqui, cujo candidato é o deputado Preto, Edgar Preto. E é possível que o Preto renuncie. É a onda da renúncia aqui no Rio Grande do Sul. Mas, se isso acontecer, ele conseguir unificar as esquerdas aqui, o Beto Albuquerque, isso é bem possível que ocorra. Nós vamos ter aqui uma eleição bem disputada e bem clara, de dois campos bem... Aí fica igual no federal, né? Fica essa coisa aí, vamos lá, vamos lá. É isso aí. Olha, senhores, morreu essa candidatura, acho, né? do Eduardo Leite, né? Vida longa ao Eduardo Leite. É isso aí. 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 Vamos lá. Vamos lá.